O Ministério da Saúde registrou indícios de ataques cibernéticos aos sistemas de dados da pasta. O órgão informou que todas as medidas para reforçar a segurança dos dados foram tomadas e os sistemas devem voltar à normalidade a partir de hoje. Segundo o Ministério da Saúde, foi feito um bloqueio preventivo na base de dados do Ministério na última semana, durante a apuração dos ataques cibernéticos, mas os sistemas devem voltar ao normal nesta segunda-feira. Cabe ratificar que desde o início da ocorrência, todas as medidas necessárias para preservar a integridade de sistemas, servidores e de dados do Ministério da Saúde foram tomadas. Portanto, não houve comprometimento, sequestro ou vazamento de informações. O Ministério da Saúde também faz um alerta à população para que fique atenta a golpes. O Ministério da Saúde não está realizando nenhuma pesquisa. Tampouco solicita dados particulares via telefone aos usuários do SUS.